E aí Estão roxando, estão roxando Tranquilo, só fica na posição escondida, tá na posição muito boa Tá no... 45, 150 Deixa eles avançarem Tá na bala, velho Ele tá roxando Marquei um, marquei um Relaxa, posição que boa Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Não amarelo, não amarelo Tranquilo, tranquilo, relaxa Eu tenho uma cadena, vamos procurar lá Já beu amarelo, relaxa, finalizei Não tem Não tem, não tem, não tem um info nem de ninguém, velho. É, tô bom. Não, vem cá, tem, Gabi, mas eu... Cazael, Timão, Cazael, marquei. Onde ele ia ser marcado, rogindo ele, menos 190. Confia. Confia, confia, relaxa. Tá rilando. Pode roxar, tô na visão, roxi pela direita. Isso, 74 de vocês, boa. Boa. Tinha falta a mão, velho. Tinha jogado pra cima, Cazael. Pra nós eliminar esse time, velho, dá o cara... Tá aqui, tem um pedra comigo, tem um pedra. Tem um pedra comigo, tem um pedra. Tem um pedra. Tá separado. Bota negativo, tem. Vai, vai, vai. Viado, mas... Os cara caiu aqui sem ar, não viado. É o time, não. Tem um pedra. Pode ter um pedra. Pode ter um pedra. Vou, 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 vou aqui. Quem tiver bomba drop, quem tiver bomba drop. Não, 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 não. Não, 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 não. Os caras estão negativos. Dá pra salvar, pega. Vem. Tá rujando. Não, não, não. Não, não, não. Só recua, só recua, só recua. Não dá pra recuar, velho. Tô trabalhando bomba, tô trabalhando bomba, tô trabalhando bomba. Eu dou um marcado, da frente. Cê é de 14 de trás. Viu. Posto no meu pé. Cê é de 14 nesse aí, boa, quebrou. Vê se tu foto, eu foto sua direita, posto. Ela atrai o gelo. Dá pra ver em mim. Pode jogar. Tá descendo, tá descendo. Tá no 75, tá? Tô vendo. Tá no campo, tá no campo. Vai combar? Tá, tá. Atiraram, atiraram. Do peito. Fazer o SCAL de tudo, tá? Vai, vai. Vou lá não tô tirando. Bruna de gelo tudo. Um dronezinho. Pinhado marcado, venerando o saldo tudo, tá? Pegando ele. Põe me encostar, vamos encostar, rapaziada. Vamos encostar aqui, não é negativo. Tudo miado, vai encostando, vai encostando. Oxa, não é negativo. Vai encostando. Vai vindo, vai vindo. Calma aí, suporta a sua esquerda. Calma aí. E vai, vai, vai. Foca na esquerda. Puxou no ficha, tá aí. Abaixa, tranquilo. Já deu pra cima, no marcado. 2, 1, 2. Só joga, não quer que só joga. Só joga, não quer que só joga. Já joga. Já joga. Já joga. Já joga no marcado. Já joga no marcado, tem outra ponta. Tem outro time vindo. Tem outro time vindo. Tranquilo. Boa. Tem outro time vindo. Vamos arquear rapidão. Fiz, quem quiser tentar rodar por direita já roda, fecha. Tem outro time descendo. Tem outro time descendo. Mesmo morro, né? Pode deixar. Ah, é pelo N e esse, é certo. Vou remarcar o garagem e da onde a gente veio. Eita, que isso? E vocês estão marolando. Tá porra. Tá roxando, tá roxando. Tá bom. Tá me salvando. Tô vendo os caras roxando. Calma aí, até aí. Vou aí. Despertando marcado. Fazer roubo marcado. Um, dois, dois, dois. Derrubou uma vez. Boa. Derrubou uma vez. 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 Queria salvar a minha vez. Não dá pra salvar a minha. Tá finalizando a casa. Opa, veio. Pulara no skin. Tá virando. Derrubou uma vez. Derrubou uma vez. Derrubou uma vez. Só um agora. Só um. Da casa aí. Onde que eu marquei. Finalizou a tudo assim. Vem, vinte por cento. Vem, vinte por cento. Finalizei. Então é só um só. Vai já peidar. Relaxe. Quer encostar? Bora. Cheguei. Cheguei. Fiz, fiz. 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 Tem moeda, irmão? Tem um. Não. Tem um não. Eles devem ter aqui, pô. Vou ficar marcando lá pela janela da equipe. Porque eu tô de alto. Já tá na árvore da frente do Pedrão. Já tá na árvore da frente do Pedrão. Tá, Gabi enxerga. Só pode ser cega essa peça. Tá doida. Que árvore? Tá na árvore. Tá na marcação próxima. Já é o de dois e cinco. Já é o de dois e cinco. Pedrão tem. Vem combar. Aqui eu acerropei um. Escada. Do lado dele. Escada. Já veio de novo. Boa. 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 Brun. Mais um. Dois e cinco. Tá na árvore da negativa. De 150. Continua olhando pros treles aí. Vieto. Tão atirando no pedido do trele, tá? Como é que eu vou mover o cara lá no negócio? Guarda e chupeta aqui nós, tá? Chupeta. 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 Boa, boa. No final ele joga pra dentro. Aonde? Não sei. Acho que é no tetal. Boa. Pula, pula. Tô me revendo. Ah, não dá tempo não ver. Vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar. É... É burrado, pê. Bate... Tem... 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 Caralho? Pulando Verdão Boa TH, amassou Boa Ficha Não dá pra ir mais do TH Fazendo gelo TH, não riscamos Boa Ficha, amassou Zero pixel Cai no último Aham Salvou cara É no novo É esse cara É só ele Só esquerda TH Na esquerda tem Tem negativinho Tá Tem que abrir esse cara aí agora Tem que focar na esquerda Acho que é só um AH Tem que ficar nele Só vem um Puxa lá TH, puxa lá TH, eu te acompanho Da outra casa branca Pode me salvar Fica na mãe, tô chegando agora Tem um gelo Tá pra salvar? Chegando Gelo Ai na hora que ele quei Não dava não, eu tava sem gelo Não dava não, eu tava sem gelo Pensei que ia tomar da direita No mesmo lugar que tu tomou Vou fazer um drone aqui pra limpar Fazer um drone aqui pra limpar Passa os bombos aí pra mim Tem aqui irmão, eu dropei no lute aqui Tem muito viador aqui Os caras da casa amarela pra encostar Já tá tremendo já Tão aqui Casa amarela, tá? Tá, na parte de baixo Dois Escutou né? Escutou irmão Deu esse Jogando com o jogador esse marco Tem que jogar pela esquerda que tá safe Esquerda já, esquerda já Esquerda já, a minha negativa Ele tá tomando, ele tá tomando lá da frente Não dá pra jogar não, não dá pra jogar não Mantém a repórter, mantém a repórter Tem time lá no médico, mas mantém a repórter Tem uma negativa aí Pô A igreja vai querer jogar aqui Casa amarela também, já tá em baixo Buxo, bruxo, lança aí na janela Isso Casa amarela Ele tá na esquerdinha dela É, ele mesmo, tá ali né O que eu canto é nele? 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 Tem mais chenem, mais chenem nini Tem uma gelo bruxo Puxando a minha aqui Ae Tem você dev 5, mano Beleza Boa Nem que fazer Tem um gelo sem porro nenhum Up2 Muita kill eu acho Tchau, tchau.